Estou voltando a correr, porém voltei a pisar primeiro com o... Esse C na frente deve ser o calcanhar, né José? Então, vamos lá, vamos falar sobre a questão da facite plantar. O que acontece muito com a facite plantar e principalmente... Cadê? Vou pegar esse tênis aqui. Pronto. O que acontece com a facite plantar, gente? Ela é multifatorial, certo? Ela tem vários pontos, mas o principal ponto sobre a facite, qualquer estresse na fáscia, é que normalmente ela é acometida porque ela estressou demais, você trabalhou com ela esticada demais, vamos dizer que ela se une daqui até o calcanhar, ainda tem todo um ligamento muscular, tem dinheiro que vai ter lá em cima. Tem muitas teorias que falam sobre a fáscia envolvendo todo o corpo, porque ela está toda conectada, né? Que o corpo está todo conectado. Então, um dos pontos da facite é que você acaba estressando muito a banda que assola do seu pé, os músculos são envoltos por essa fáscia, tá? Então, você fazendo esse movimento aqui, você está estressando a fáscia do seu pé. Você está esticando, é como se tivesse um plástico aqui embaixo. Então, você estica, esgarça e volta. Estica e volta. Estica e volta. Estica e volta. Beleza? Agora, se o seu músculo não está, se o seu pé não está adaptado, se a musculatura do seu pé não está adaptada, se você já tem um estresse de ficar de salto alto o dia inteiro, onde você está esticando isso, e você vai para a sua corrida, tá? Depende muito da corrida, tá? Não só a corrida de ponta de pé ou de calcanhar que vai causar dor. Em ambas, acaba ocorrendo. Não é notório que um vai acontecer e no outro não vai acontecer. O que eu estou querendo dizer é que é muito mais para uma questão de fraqueza muscular do que qualquer outra coisa. E muscular, quando eu digo, é muscular do pé, tá? É quando o seu pé chega uma sobrecarga que ele já não aguenta mais. A carga nos músculos do pé não aguenta mais. Ele não aguenta mais fazer essa frenagem, porque quem freia esse movimento é o músculo. Lembra que eu falava da subida agora mesmo? Uma parte excêntrica do movimento, que ele tem que segurar a freia. O músculo do pé faz isso. Vai para dentro, né? Você puxa os pés aqui, os dedos, a musculatura embaixo na sola, né? E você também tem o músculo para estender os dedos. Essa musculatura, se você não trabalha essa musculatura do pé, então na hora que você pousa com o pé aqui, você tem que segurar esse movimento aqui, e você não tem força na sola do seu pé, músculo, para segurar essa onda, quem segura mais a onda vai ser a face. A face é que vai segurar isso, então você vai sobrecarregar mais ainda a face. Se você já passa o dia inteiro de ponta de pé, de salto e tudo mais, e o seu músculo do pé não está ali para segurar esse movimento, você acaba sobrecarregando a face do seu pé. Esse é o grande ponto. É uma fraqueza muscular do seu pé em si. Agora você está acostumado a correr de retro pé. Beleza? Está na rolagem. Você não faz uma inversão muito grande, porque normalmente quem corre de retro pé e faz uma inversão muito grande também, botando esse pezinho para dentro, você acaba tendo um tempo de rolagem muito grande do seu pé no chão, e vira o pé, acaba sobrecarregando ele. Aumentando o volume de treinamento, aumentando a intensidade de treinamento, você sobrecarrega mais ela, porque você expõe ela mais ao estresse. Certo? Você está expondo mais a sua face ao estresse. Esse é o grande ponto. Você saiu daqui do movimento de cá. Porra, começou a correr na ponta do pé. Beleza? Na ponta do pé não. No médio pé aqui. Pá! Você está estressando aqui. Um movimento no qual você não estressava aqui, porque agora você está trabalhando aqui mais o seu tendão calcâneo, mais a sua panturrilha, onde aqui é conectado com a sua face também. Então aqui você está estirando mais a face do pé. Onde que você deveria estirar mais a musculatura do pé para absorver o movimento? Mas como o seu pé não tem força suficiente, a musculatura, o seu pé é fraco, então tende a sobrecarregar mais a sua face. Então você mudou para cá, sobrecarregou mais, aí você voltou para correr para a retro pé, onde você não estava estressando mais tanto a sua face, porque você parou de aproveitar esse movimento, você parou de aproveitar isso, você voltou o seu padrão de movimento. Ah, então uma coisa é melhor do que a outra? De certa forma sim, porque você tem que fortalecer o corpo. Se você não vai fortalecer o seu corpo para correr daquela maneira, então é melhor você ficar daquela outra forma. Aqui eu tenho melhor aproveitamento do meu ciclo de alongamento e cortamento, eu tenho todo um aproveitamento de absorção do impacto e tudo mais. Mas, se você não quer fortalecer o que tem que ser fortalecido para mudar o seu padrão motor, realmente é melhor você ficar naquele padrão lá, que não te gera maior desconforto, porque o seu corpo já se adaptou a isso. Agora, se você quer mudar para o padrão de movimento, você tem que fortalecer o seu corpo para isso, porque ele vai começar a exigir uma parte do seu corpo no qual ele não estava acostumado, não estava adaptado. Então, o que a gente faz para evitar facite? Fortalece o pé. Você tem que fortalecer a musculatura do pé. Aí é que entra aquela questão de correr descalço, porque correr descalço você tem que ter aquela musculatura trabalhando. São vários músculos pequenos no seu pé que tem que trabalhar em conjunto, então são várias partes que trabalham para você fortalecer o seu pé. Ter um pé forte é fundamental para ter uma corrida eficiente. Então, você tem que pensar nisso, na saúde do seu pé vai fazer você um bom corredor. Então, você tem que pensar nisso, na saúde do seu pé vai fazer você um bom corredor.